Música Candidatas de vários estados brasileiros participaram do Miss T Brasil no Rio de Janeiro na noite de terça-feira. O evento foi o primeiro concurso de beleza do país para transexuais. Ele foi criado pela Associação das Travestis e Transsexuais da cidade. A importância do concurso é pela questão da visibilidade, e porque nós mulheres trans hoje sofremos muito preconceito e discriminação, independente se é bonita, se é feia, se tem dinheiro, se não tem. Outro tema destacado entre as participantes foi a luta contra a exploração sexual. Música Você tem uma figura feminina, que tem uma imagem feminina, mas que tem uma identidade masculina e as pessoas não sabem como tratar. O preconceito vem desde muito cedo, então a maioria acaba não conseguindo ter uma formação, ter uma capacitação para poder brigar de igual para igual no mercado de trabalho. Que a gente tenha esse direito a escolher a profissão que a gente quer ter e não ficar esclusa, e não ficar apenas nas mãos de ter e ser obrigada a ter que se prostituir, de ir para a rua. A vencedora do concurso é do Distrito Federal e deve representar o Brasil no Miss International Queen na Tailândia. Música 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 Música